E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos dar sequência aí, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos para a gente ganhar relevância, vamos lá, aula 12, eu não vou fazer muitas formalidades não, porque eu estou querendo acabar esse trem logo. Vamos iniciar o cronômetro, vamos fazer em 22 minutos, mas vai acabar esse trem em 22 minutos. Então aqui vocês viram que o update está funcionando, o que a gente tem que fazer aqui agora? É colocar dentro de um bloco try, fazer um try except, para capturar uma possível exceção. Eu vou ver o exemplo desse camarada aqui que eu achei bacana, deixa eu ver. Pena que eu não vou conseguir saber qual é a exceção. Ou vou, ou não vou. O bloco try, para quem não sabe, ele tenta, quer dizer try, quer dizer tentar, né, então ele vai tentar executar esse bloco de código aqui, caso aconteça alguma exceção, né, isso daqui está tudo certo, não tem problema nenhum, caso ocorra alguma exceção, ele vem aqui para o bloco except, exception as ex, tá. E aí o que ele tem que fazer? Opa, esse cara aqui, ó, o commit, ó, está tudo certo, beleza? Ele vai ficar dentro do try, tá. Se não tiver nada certo, se der tudo errado, ou acontecer algum problema, ele vai ter que retornar a essa exceção para mim. Eu vou copiar essa string, e aí eu vou passar um alert danger, tá, eu vou montar um HTML lá. Problemas, problemas. Quais problemas? Os problemas que eu vou passar aqui dentro da EX, tá. Eu acho que não vai funcionar, mas vamos ver aqui, vamos tentar, né, código rodando. Eu vou passar, vamos fazer um hack aqui, vamos fazer um hack. Fazer uma coisa que não pode, deixa eu ver. Eu vou mudar o ID da tarefa, olha só, eu vou injetar um código aqui, mal dúvida. Passar uma tarefa que não existe. Salvar. Não gostei. Time out. Deu time out? Deu time out? Vamos ver o que vai dar aqui. F... 9? Não, F10. F10, aí. Foi, foi, entrou. Vai tentar fazer o commit. Fez o commit? Como assim? Não existe a... Eu tô abismado, não existe. Será que eu consigo alterar a variável dentro do código? Nossa, nem pra fazer o negócio errado agora. A hora que eu preciso de um erro, não dá. Ah, tá, porque não tem validação. Validação. Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer aqui é uma validação. Por quê? Ele tá vendo aqui a chave estrangeira, mas ele não tá validando. Como assim no label? Falso. Como assim ele não tá validando chave estrangeira? Isso tá errado. Eu não posso inserir o projeto 2. Que legal, ele não marcou. Ó, eu vou criar a chave estrangeira na unha, tá bom? Chave estrangeira com o projeto aqui, on delete. Criar a chave estrangeira na unha, tá? Eu vou ver depois por que que não criou a chave estrangeira aqui. Minha mandíbula já tá doendo de tanto falar, cara. Eu não posso falar muito. Então, eu vou passar de novo aqui, ó. Vou passar uma tarefa errada. Ele tem que dar pau, tá? Ele não pode inserir a tarefa... Olha a sada, hein? Ele não pode inserir a tarefa. Tá? Tá? Tá inserindo. Ah, brincadeira, hein? SQL. Alchemy. Validates. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso pra depois. Eu vou fazer essa estrutura de código aqui funcionar agora. Pra... Pros projetos, né? Porque eu preciso listar e adicionar projetos. Eu vou fazer uma modificação aqui que eu tava pensando. E eu vou reaproveitar. Ó, a lista tá pronta. Tá? Eu não vou mexer na lista. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um CTRL-C, CTRL-V em tudo isso aqui, ó. CTRL-C. E CTRL-V aqui pra minha view. Tá bom? Então, task vai passar a se chamar Projects. Tá? Os meus projetos. Aqui é o Project. Lembrando, o ADD projeto, ele não depende do form aqui. O que eu vou fazer? Eu vou CTRL-C, CTRL-V aqui na view do formulário. Vou mudar os nomes. Aqui é o cadastro de projeto. O ADD task vai passar a se chamar Projects. Eu vou deixar só o ADD. Vai, né? Tá falhaçada. Eu vou apagar essa URL, porque eu não construí ela ainda. Tá? Eu não vou mexer nela. O record eu vou manter. Tá? É padrão. Então, o nome do projeto. Aqui, galera, tá vendo? Task name. Vai tudo virar Project name. Só tenho dois, mas não tem problema. Então, aqui, ó. Eu não preciso ficar mudando. Ah, Project? Não. Aí, vamos lá. Vamos lá pro model, pra gente ver o que o model oferece pra gente. O nome do projeto, o gestor do projeto, o e-mail. Então, aqui, ó. Dois campos de data. O status eu vou manter. E o tasks aqui, a gente vai pegar a lista de tarefas aqui embaixo. Quando ele estiver no modo editar, tá bom? No modo edição. Nome do projeto. Escolha um projeto. Tá? Esse cara aqui, eu não vou deixar. Aí, eu vou só dar Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ó. Enquanto isso, vai se inscrevendo aí no meu canal. Né? Ativar o sininho. Pra gente poder te mandar as notificações, né? Pro YouTube te mandar. O Manager Enel. Então, aqui, eu tenho o Manager. Olha só. O nome do projeto, o Manager. Ou o gestor, vai. Gestor. Não é em português, né? Manager. Aqui, eu tenho que passar o nome em inglês, tá bom? Que é o nome que tá lá no banco. Manager. Aqui é o Manager E-mail. Eu vou traduzir, tá? Eu não tenho... Eu não sei usar a biblioteca de tradução do Flask ainda. Então, eu vou colocar E-mail do gestor. E aqui, galera, tem um detalhe. Como é um E-mail, eu vou passar o E-mail, tá? É o type dele. O nome do projeto vai virar... Vai virar, vai virar, vai virar. Manager E-mail, Start Date, Finish Date. Então, aqui, a gente faz a alteração. Data de início. Finish Date. Start Date, ele é do tipo... Date. Eu acho que no modo eu pus Date Time. Pus Date Time. Eu pus Date Time. Então, aqui, eu tenho que colocar Date Time Local. Que é o formato data-hora do HTML5, tá? Galera, HTML5 não é... Não é... Cara, Date Data de Fim. Fui Data de Fim, vai? O HTML5 não é linguagem de programação, tá bom? É só uma linguagem de... Tag de marcação. Você vai definindo, tá vendo? Eu não tô programando praticamente nada. Eu só tô fazendo definições aqui no template. Aí o Status eu já tenho e o Tasks eu vou colocar ali embaixo. Que eu acho que eu consigo carregar direto. Eu acho que eu consigo carregar esse trem direto. Tá saindo o áudio, pelo amor de Deus. Tá. Então... A View of Task. Deixa quieto aí. Vamos acabar de construir outras coisas aqui. Aqui não é tarefa. Aqui é Project, tá? Eu tô pescando o projeto. Eu tenho que passar o Projects aqui, que nem aqui e aqui? Não, eu não tenho. Ó, eu só tenho o Record. Não preciso ficar renomeando, fazendo outras coisas. E aqui eu preciso importar a biblioteca Request do Flask. O Request do Flask pra fazer o troço todo aqui. Eu vou dar um CTRL H, vou refatorar, Project. Ó, o filtro por ID é a mesma coisa. E aqui, galera, a gente vai ter que fazer a mudança manual. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Infelizmente, vai ser o caminho das pedras mesmo. Eu vou fazer as mudanças. Vamos, o que que eu vou fazer? Task Name, eu vou dar CTRL H, vai virar Project Name. Tá? Pronto. Project ID, eu vou chamar de Manager. Project ID, eu vou chamar de Manager. Vou chamar de Manager. Status, vai continuar sendo Status. O concluído, concluído, eu vou chamar de Start Date. Start Date. E aí, olha só. Aqui, eu vou apagar isso e isso. CTRL C, CTRL V, vamos fazer o End Date aqui. Essa é a End Date. Se eu segurar o Alt, olha só. Eu clico aqui no começo, seguro o Shift, finalizo. Aí, eu seguro o Alt e clico, arrasto até o final para poder pegar os dois. Então, essa é a End Date. A mesma coisa aqui, segura o Alt e seleciono o Alt e seleciono o segundo. Segura e arrasto. Eu consigo refaturar de uma vez. Aqui, eu vou ter que importar a DB. Galera, não dá para você importar a DB. Eu não sei se eu falei isso no começo dos vídeos, mas o Flash trabalha com o conceito de contexto de aplicação. Então, se eu fizer isso aqui, Não, eu acho que vai dar certo. É por causa do SQL Alchemist. Mas eu recomendo que você importe a DB dentro do controller. Então, aqui dentro, você vai ter que fazer um From, Flash, app, o aplicativo, import DB. Alguns outros tutoriais ensinam você a usar um arquivo de conexão, que é o padrão que eu gosto de usar. Mas aqui, como já está funcionando, eu não vou mexer nisso não. Aqui, por que eu não preciso colocar o DB aqui dentro? Porque o DB já está sendo importado aqui dentro do model. Olha só. Eu já estou importando o DB aqui. Então, não precisa. Se eu importar ele lá em cima, vai dar importação, o que a gente chama de importação circular. Vamos lá. Aqui está funcionando o End Date. Falta o quê? Passar o... Eu fechei o model. Manager e-mail. Vamos pegar o e-mail dele aqui. Vamos pegar o e-mail. Então, Ctrl-Click para ele pegar os dois. Underline e-mail. Aqui a mesma coisa. E-mail. Pronto. Aqui eu já peguei o e-mail. Vamos ver se bate. O nome do projeto, e-mail, gestor, e... Tá. Vamos mudar aqui um... Um... Refresh. Eu vou lá em Projects... Lista. Tá. O Project lista. Funciona. Project add. Funciona. Então, aqui não vai ser tarefas. Quantos minutos? 15. Quantos minutos? Falta 10 minutos. Vamos lá. Eu vou acabar nos 25 aqui. Antes dos 25 eu termino esse treino. Não é possível. Aqui é o cadastro de projeto. Por que ele está mandando? Ah, porque eu não mudei as views aqui. Então, aqui eu preciso fazer as referências. Eu não tenho... Eu não estou dentro de tarefas. Eu estou dentro de projetos. Tá. E aquela lista padrão a gente vai mudar depois também. Pronto. Agora vai para o cadastro de tarefas. Não é possível. Pronto. Cadastro de projeto. Então, eu não tenho projeto nenhum. Tenho. Eu tenho um projeto uno. Então, aqui o edit, ele tem que fazer a mesma coisa. Edit barra 1 para pegar o ID. Olha só. Ele pegou. Vocês viram que apareceu o ID. Mas não tem a data de fim. Por que que não tem a data de fim? Deixa eu ver. Projetos data... Não tem porque eu não coloquei. Então, vocês estão vendo aqui? O status. O concluído a gente não vai usar. O status vai mudar. Não vai ser urgente e importante. Não vai ser igual. Senão, é igual tarefas. Deixa eu fechar o fone de tarefas ali, inclusive. O status. Ele... Ele, inclusive, não vai ter o concluído aqui. Eu vou tirar ele. O status, ele vai ser... Iniciado. Parado. Pausado. E o concluído. Aí, eu vou pegar esse cara aqui. Vou colocar ele aqui no projeto aqui, que nem eu fiz com o outro cara, para depois eu ver o que que eu vou aprontar. Então, aqui é o project status. Depois a gente vai reaproveitar esse dicionário aqui, não sei como. Então, olha só. Eu não consigo editar, porque eu passei o parâmetro coisado ali. Se eu passar um add, ele some. E aqui, agora eu vou colocar o endpoint para adicionar um projeto novo. Então, eu vou lá em cima. Aqui no add, eu vou fazer a referência da URL for lá para aquele blueprint. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar o project, o nome do blueprint e o nome da função. Pronto. E por onde que a gente vai editar? Eu vou ter que fazer uma modificação na lista. Eu acho que não vai dar tempo. Olha, deu pau aqui. Deixa eu ver o negócio. Eu não consigo entender, por quê? Deixa eu ver. Olha, o erro foi lá no template, olha. Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui. StartDate, iniciado em. Ele está falando que noni não tem nenhum atributo StartDate. Ah, será que foi isso? Aqui, olha. Por que que a gente tem que fazer o índice? Vocês viram que eu mudei o id de propósito aqui. Ele não acusou erro. E aí ele deu pau aqui, porque ele não consegue achar a tarefa 2, que não existe. Agora foi. Deixa eu ver o que mais que dá tempo de eu fazer. Eu vou voltar aqui no Edit Projeto. Projects Edit. Porque aqui embaixo, em vez de Times, ele tem que carregar os projetos. E aí eu vou ver se eu consigo usar um recurso com as minuto faltas. Ah, meu Deus. Não vai dar tempo, mas tudo bem. Na hora que der 22, eu vou parar. Aqui são as tarefas, tá? Eu já vou carregar as tarefas direto. E esse cara aqui, pessoal, ele só pode aparecer, eu não coloquei lá no outro, mas aqui eu vou ter que colocar um if, somente se eu tiver um record, tá? Somente se o registro estiver sendo carregado. É que ele vai colocar isso lá naquela div. Por que que eu não coloco esse if lá em cima? Aqui é end if, tá? End if. Porque essa lista vai ficar inerte, não faz diferença nenhuma. Então, se tiver um registro, ele vai imprimir, ele vai carregar esse, ele vai chamar aqui a função, a função task list, né? Vai carregar a task list pra mim. Que, inclusive, eu acho que não vai dar certo. Tá, eu vou desabilitar esse if aqui, ó. Quando a gente quer desabilitar um if, a gente faz isso aqui, ó. Tá? Eu passo um false junto. Eu vou tentar colocar aqui, tá? Eu vou tentar carregar. Se tiver record. Se tiver um registro, eu vou tentar carregar essa lista aqui, ó. Tá vendo, ó. A lista tasks. Vou tentar carregar aqui. Vamos ver se vai prestar. Record.tasks. Eu acho que não vai funcionar. Deu pau. Sabia? Task é object. Não tem nenhum atributo. Project name. Onde que deu esse erro? Eu vou passar só o projeto aí. Vamos lá. Foi? Ó, foi. Ó, beleza. Então, quer dizer que aquele artifício que eu fiz lá não vai ser necessário porque eu já tô carregando aqui, ó. Eu já carrego a lista de tempo e a lista de tarefas aqui. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou construir uma tabela bem chucrona aqui. Eu queria usar já, mas já que tá funcionando. Table, class, table. Ah, vai ter que enrolar de novo. Over, table, strip, vai ter que enrolar, não tem o que fazer. Tr, th, tá? O que que é interessante pra mim? O id, tá? Eu vou passar como serquilha. O nome da tarefa, tá? Eu vou só colocar nome. Status. Pronto. E aí, gente, olha só. Eu tenho essa variável aqui. Então, eu vou ter que fazer um for. For t. For t. Record. Tasks. Tá? Eu chamei de tasks. E aí, eu vou gerar as outras linhas. Th, td, né? Aqui vai ser o td. O id, tá? T.id. Eu vou passar o td. O t. O td. O task name. Ah, e o id do projeto? Não precisa, eu já tô na tela de edição do projeto. Não tem necessidade. T. O outro ali é o status, né? O status, que eu vou passar o id por enquanto, depois a gente vê o resto. Deu pau, por quê? Por quê? Porque eu não pus o end if. O end for, aliás. Dentro da view, tem que passar o end for. Aí, foi. Então, aqui, olha. Ele vai carregar todas as tarefas pra mim. Aí, tudo que eu tenho que fazer agora é colocar um botão. Vou deixar, no jeito aqui, o botão de editar. Vou deixar ele numa td separada, aqui embaixo. O botão de editar, que vai ser um ahf, um não sei o que lá. Então, eu vou chamar de edit. Que aí eu posso editar a tarefa aqui. Ou eu posso excluir a tarefa. Olha que legal. Então, a gente faz um delete aqui. Que eu vou passar o danger. Test danger, ele constrói o negócio vermelhinho pra mim. Tá vendo? Eu posso editar e deletar. E depois a gente faz isso na próxima aula. Galera, 19 segundos. Obrigado. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí com seus amigos pra gente poder ganhar relevância. E até a próxima.